Pela primeira vez uma paisagem cultural é eleita Património Mundial da Unesco e fica em Portugal. É aqui em Berlim que Sintra acaba de receber esta classificação durante a 19ª sessão do Comitê do Património Mundial da Unesco. É o culminar de um processo iniciado em 1988 por Vítor Serrão e concluído agora por José Cardim Ribeiro. Esta candidatura nunca se propôs classificar Sintra como um mero monumento ao conjunto arquitetónico, mas sempre como um complexo conjunto que vai da vila à serra e que envolve o espaço urbano e espaço natural. É nisso mesmo que a Unesco acaba de distinguir, não a paisagem meramente física, mas cultural, que é, cito, o resultado do trabalho da natureza e da humanidade. Obrigada.